O Vanderlei Luxemburgo escalou um time bem diferente e as novidades deram certo. O Santos venceu por 1 a 0. Foi a sexta vitória consecutiva na Vila Belmiro. O Juventude reclamou bastante do gol, mas não teve jeito. Os três pontos ficaram com o Peixe. Vila Belmiro cheia. Diante da plateia, Renatinho queria dar espetáculo. Com menos de um minuto, ele quase marcou de bicicleta. O Santos veio sem Pedrinho e Petkovic. Fábio Costa continua afastado e o goleiro Roger foi de novo titular. Um dos mais experientes em campo, o artilheiro Kleber Pereira, perdeu uma chance incrível de abrir o placar. Logo depois, Baiano chutou forte e Michel Alves defendeu. O Santos pressionava, até que Barão mandou a bola na área para Tadeu cabecear. Roger afastou no reflexo. No fim do primeiro tempo, Rodrigo Souto, com dores nas costas, deixou o gramado. Na segunda etapa, Petkovic entrou para resolver. Aos cinco minutos, ele lançou Kleber Pereira. Mas parece que não era o dia do matador. O ataque do Santos perdeu vários gols. E quando tudo indicava que o jogo ficaria no 0x0, bola na área do Juventude. Michel Alves defendeu. Renatinho pegou a sobra. E o zagueiro Regis ajudou a mandar para o gol. 1x0, Santos. Os jogadores do Juventude reclamaram falta em Michel Alves. Mas o árbitro Wagner do Santos Rosa deu o gol para Renatinho, o primeiro dele no campeonato. O Juventude agora pega o Figueirense. E o Santos tem pela frente o clássico contra o São Paulo. Nós superamos as dificuldades nossas hoje. E o adversário é que soube marcar a nossa equipe. Soube marcar. Até porque a característica deles é essa, né? Eles viam de três vitórias. Então agora é continuar. Agora é trabalhar com calma essa semana. É fazer uma preparação muito boa para enfrentarmos o São Paulo, essa grande equipe do São Paulo. Acho que nenhum jogo dá para perder tantos gols assim. Agora contra o São Paulo é ter mais concentração para que nós possamos colocar a bola para dentro.